Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Marquinha de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Marquinha de você, de tanto a gente se beijar Marquinha de você, de tanto a gente se beijar Marquinha de você, de tanto a gente se beijar